Neste asilo em São Luís, em meio a uma área verde, vivem aproximadamente 20 idosos, com idades entre 70 e 90 anos. A maioria deles tem famílias e praticamente a mesma história de vida, como seu Ribamar de 82 anos, que está aqui há seis meses, deixado pelo filho após o falecimento da esposa dele. Não, não preferi não, eu vim aqui, eu vim lá, eu vim examinar aqui, gostei, depois que eu cheguei aqui, ele que se apresentou, eu não gostei mais, eu não quero nem olhar para ele, é meu filho, mas não quero ver ele. Seu filho não vem mais lhe visitando? Não, ele só vem por causa do dinheiro, não vem mais aqui, difícil ele vir. Este outro aposentado também tem família e chegou à instituição há pouco tempo. Pedi para ela me levar para um ambiente desse aqui, fui lá, era assim que conheci alguém lá da delegacia do idoso, a gente foi lá, não encontramos a pessoa, não foi trabalhar esse dia, e ela me trouxe aqui, com duas semanas depois eu estava sendo admitido aqui. Abandono, roubo, espancamento, humilhação, cárcere privado, violência física e psicológica. Esses são alguns exemplos das agressões cometidas contra idosos em todo o país. Na capital maranhense, segundo dados da Defensoria Pública e Delegacia de Proteção ao Idoso de São Luís, entre janeiro de 2012 e maio deste ano, já foram registrados quase 3.500 casos desse tipo de violência. 1.834 deles na Defensoria Pública do Estado e 1.639 registrados na Delegacia Especial do Idoso. De acordo com o levantamento feito no ano passado, grande parte desses casos não chega ao conhecimento das autoridades, porque muitas das vítimas ainda têm medo de denunciar os agressores, que na maioria das vezes são da própria família. Ressaltamos que os maiores agressores vêm do seio familiar, filhos principalmente, e o sexo é o feminino que vem sofrendo essas violências. O ideal é fazer o resgate dessa família, fazendo com que a família receba e trate o idoso de forma adequada, como sujeito de direitos. Obrigado. 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 Obrigado.